e fala pessoal tudo tranquilo deu tudo certo gente deu tudo certo no último vídeo comentei com vocês que eu estava bem ansioso na minha chegada em ordem mas deu tudo certo graças a deus foi um pouco complicado lá a questão dos trens dos nomes é tudo muito estranho muito diferente para mim mas eu tive o suporte de uma amiga minha é que também morou na minha cidade mas depois do tempo assim perdemos o contato ficamos falando só virtualmente mesmo e eu avisei para eu estava vindo para cá ela me deu todo esse suporte mas gente deu tudo certo já estou aqui na noruega como vocês podem ver eu estou dando uma volta aqui pelas ruas do centro da cidade daqui a pouco eu vou voltar para o meu hostel e me organizar melhor mas eu precisava gravar esse vídeo porque inclusive eu fui cobrado para isso é interessante eu acho legal quando tem essa essa cobrança as pessoas perguntando como é que foi chegou bem mas eu fiz vídeo né dizendo que eu estava ansioso e tudo mais e cobrado e tô gravando aqui um pequeno vídeo para dizer que eu já cheguei na noruega que tá tudo em ordem vai ter podcast daqui pode ter certeza que vai ter tá bom conforme vem a tradição aí dos outros da cidade que eu passei e a princípio é isso que eu tenho de informação para vocês são essas deu tudo certo vai ter podcast vai ter postagem no instagram já vou começar a fazer as postagens com as imagens daqui com as fotos né e é isso me sigam lá arroba dj van davis um grande abraço aqui quem fala é o seu dj seu parceiro aqui do youtube muito feliz da vida por estar realizando mais um sonho aí conhecer oslo né capital da noruega a terra do arra não é um grande abraço pessoal valeu